E aí galera do programa novo, o Réveillon tá chegando e você, tem algum desejo especial? Você sabia que cada cor tem um significado para o Réveillon? Com que roupa você vai receber 2010? De branco. E o branco, branco. Tá com branco. Eu vou passar de branco. Bem, como dizem que o branco dá sorte, eu vou entrar de branco. Ó, na verdade eu não sou muito ligado nessa história de superstição, de cor, de final de ano. Mas não custa nada arriscar, né? Eu vou passar com o branco. Bem, esse ano eu resolvi abrir mão do branco. Porque é paz, a gente tá precisando de muita paz. É isso, então é melhor arriscar um pouquinho. Resolvi mudar um pouco, eu resolvi usar dourado. Aí como dizem que dourado atrai fortuna, né? Então uma coisa ajuda a outra, né? E agora vamos saber os significados dessas cores para o ano novo. O tradicional branco traz paz, calma, ordem, simplicidade, harmonia e estímulo e sentidos, significando inocência e pureza. Dourado traz sorte e riqueza, ó. Rosa é a cor da afeição e do romantismo. Deve ser usado por quem quer viver um grande amor em 2010. Verde traz vitalidade e confiança. Tem efeito calmante, relaxante e está ligado à harmonia e equilíbrio. É também a cor da felicidade. Quer prosperidade e otimismo no seu 2010? Use amarelo, que também é a cor da inteligência. E é ideal para quem quer trazer alegria para os seus dias de 2010. O laranja significa movimento e espontaneidade. A cor estimula a sensação de calor e alegria, trazendo otimismos e vibrações positivas. O azul representa serenidade e segurança. A cor ideal para quem quer calma e confiança em 2010. O amor é lógico, acho que a maioria das pessoas já conhecem. É a cor vermelha. Elegância e requinte também são as qualidades dessa cor. Funciona como estimulante e melhora o ânimo de quem a usa. E aí, você já escolheu a sua cor para o ano novo? Porque eu já. A gente vai ficando por aqui. Feliz ano novo. Tchau. Eu quero uma 2010 com muita paz.